Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta! Nossa, maravilhosa campanha de Asturias aqui no canal do Aki, a mais do que eu gostaria de ter ouvido vocês comigo. E galera, eu tava dando uma repassada aqui em tudo o que aconteceu, tá? Nos últimos episódios, e assim, eu cheguei à conclusão que a pior coisa que poderia ter acontecido, de fato, seria a França virar nosso inimigo. Uma coisa que poderia ser ainda pior seria a França e os Otomanos, tá? E isso não vai acontecer porque eles se consideram rivais. Então, menos mal. Pelo menos, isso eu acho que não vai acontecer. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu tava dando uma olhada, meus tratados de paz que vão acabar, um é com Portugal e o outro é com a Inglaterra, tá bom? Então, eu tenho que atacar esses dois caras. Eu já dei uma olhada aqui em Portugal, Portugal não tem nenhum aliado, e a Inglaterra não tem nenhum aliado que seja um aliado considerável. Ela só é aliada aqui com Tortuga, eu acho que a gente consegue lidar com esses caras aqui. Então, o que eu vou fazer, galera? A primeira coisa que eu quero fazer aqui é colocar o Pa Ferreira em modo defensivo pra que ele cuide dessas regiões aqui, tá? Cuide desses caras e tudo mais. E deixa o restante atacando. Eu também já movimentei meu cara aqui pra fazer Sige nessa região. E além disso, galera, eu quero também, tá? Right away, demitir esse... Deserdar esse cara aqui. Tipo, é horrível aquele cara. Não dá pra ficar com ele. Eu vou fazer isso agora porque nós vamos aproveitar essas guerras menores que nós estamos travando por enquanto justamente pra recuperar... Ah, recuperar nossas caras, você tá sofrendo muito atrito aqui. Nós não deveriam estar todos nessa região. Beleza. Esses caras aqui estão bem de manpower, então eu não vou me preocupar com você e tal. Eu vou aqui, você aqui, eu também não quero. E o que eu vou fazer, galera? Eu também vou contratar esse cara aqui do Improving Lejos. Ah, mas ele é nível 3, Waka. Eu sei. Eu sei que ele é nível 3. Ah, Waka, você precisa disso tudo? Não, não preciso, mas eu vou fazer porque sim. Ah, e eu vou colocar o meu foco aqui em pontos militares sim por enquanto, tá? Waka, mas assim, não era melhor você ficar com foco administrativo e pegar o próximo grupo de ideias e tudo mais? Por um certo lado sim, por outro certo lado não. Então, mais pra lá quem sabe, tá bom? Ah, beleza. Então, feito tudo isso, agora eu só quero fazer meu tratado de paz com o Aragão. Eu já meio que escolhi aqui, eu simplesmente pedi pra ele remover alguns claims. Que eles têm aqui em mim, alguns cores, na verdade. E eu também pedi pra terminar o rivalry dele, peguei grana e War Reparations. Por que eu estou fazendo isso? Basicamente, eu estou formando prestígio e estou tentando não ganhar expansão agressiva, tá, galera? Assim, é isso. Não tem muito segredo, né? É isso. O primeiro tratado de paz que vai acabar aqui vai ser contra Portugal. Já em dezembro de 66, nesse ano de fevereiro. Então, eu vou me preparar uma invasão aqui a Portugal. Inclusive, portugueses têm 16k de exército. Em teoria, só esse exército que deveria ser o suficiente pra derrubá-los. Contudo, aqui eu só tenho 5 canhões e aqui eles têm um forte nível 3. Então, assim, por mais que seja suficiente, demoraria demais, certo? Derrubar esses caras só com aquilo ali. Poderia fazer mais 5 canhões lá também. Não seria ruim. É, nós vamos fazer mais 5 canhões aqui. Eu vou treinar mais 5 canhões aqui, que eu acho que é melhor. Tá, eu vou fazer assim mesmo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Ok. Isso não me deixa no Force Limit. Na verdade, eu tenho um belo espaço aqui de Force Limit agora. Very interesting isso que aconteceu. Eu preciso de Manpower, tá? Manpower é uma coisa que eu preciso desesperadamente. Meu profissionalismo não está tão alto assim. Deixa eu dividir esses caras aqui, isso está ok. E uma outra coisa que eu estava dando uma olhada aqui, que aqui em Derby está quase surgindo a rebelião. Está em 80% aqui, salvo engano. Eu não quero lidar com essa rebelião aqui. Então, simplesmente vou aumentar a autonomia ali. Eu não me importo de perder um pouquinho de dinheiro naquela região. Galera, é o seguinte. Deixa eu colocar esses caras aqui. Vou levar eles para casa. Hello there. Vamos lá. Vamos soltar aqui, vamos deixar as coisas acontecerem. Eu vou continuar melhorando a relação com a França, tá? Isso é uma coisa que vai acontecer. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha quem está aqui, ó. Eu não tinha visto que ela tinha se formado, tá? Eu vou tentar, galera. É possível fazer a Prússia Católica? Eu não tenho certeza, tá? E eu nem sei se fica bom para falar a verdade. Mas o fato é que eu vou tentar fazer P.U. com esse cara. Vai ser possível? Não. Eu só vou tentar, porque eu acho que vai ser da hora. Uma das coisas que eu vou fazer aqui, esses 45 pontos, ao invés de investir eles para continuar líder da Cúria, eu vou habilitar isso aqui, ó. Cadê? Manpower Recovery Speed, tá? Porque, basicamente, eu quero ganhar mais Manpower. Basicamente isso. Preciso urgentemente ganhar mais Manpower. Vamos continuar convertendo coisas? Teve alguém que me perguntou. Ah, cara, por que você está convertendo territórios dos seus vassalos para, sei lá, animalistas e coisas desse tipo? Galera, é simplesmente para ganhar influência para pau, tá bom? Não tem muito segredo, não. Porque, por mais que seja da coisa errada, você ainda ganha influência para pau. Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Esses exércitos, deixa eu trazê-los para cá. Eu tenho que começar a posicionar contra a Inglaterra. Salvo, ainda na Inglaterra tem 40k de exércitos, o que é bem considerável. Então, eu preciso de 40k de exércitos lá para lidar com eles. Meus exércitos, a maior parte está aqui. Eu ainda não consigo liberar meu vassalos por causa dessa fucking guerra contra os aztecas aqui, que vai demorar um pouquinho. Eu adoraria fazer tratado de paz com ele, mas vai demorar, tá? Eu preciso de 78k, eu preciso fazer siege aqui em alguns lugares estratégicos. Eu sabia que isso aqui ia acontecer, então, não é novidade para mim. Um tique mensal, isso aqui vai recuperar e nós vamos continuar atacando ali. E esse cara, ele realmente bugou. Agora foi. Acho que ele só estava com medo por causa da guerra que está rolando aqui, de alguma forma. A Pau Ferreira está para tirar essa siege, então, deixei ele tirar. Isso aqui já foi. Vamos fazer a siege aqui também. Continuar fazendo siege. Isso aqui é quem? Isso aqui é o Bruno Carvalho, que está com o objetivo aqui. O seu Augusta Games. Gustavo Leonardo. Vou colocar o Bruno Carvalho aqui. Bruno Carvalho. Pronto, ok. Por favor, faça siege naquela região, tá, Bruno Carvalho? Assim que der para você passar. Perder 25 de prestígio, por que não? Parece-me uma ótima ideia. Cadê meus nerviosos? Estão aqui já. Deu tique, né? Aqui você gasta mais de um mês para chegar até aqui. 13 de julho, né? Muito tempo. E até aqui. Ah, 18 de junho. Tá, eu gostaria que fosse mais do que isso, mas tudo bem. Os canhões estão surgindo aqui, tudo bem também. Se não me engano, você... Esse exército só tem 5 canhões também, né? Gostaria de mais 5, talvez? Ah, com certeza. Quero mais 5 canhões aqui em cima também. Deixa eu fazer... Uou, pera. What? Eu não tinha 94 Force Limit? Eu olhei errado? Como que eu perdi Force Limit? Sinceramente, eu não sei. Mas eu perdi Force Limit. Quase certo que eu perdi Force Limit. Aqui eu tenho 10 canhões. Estão ok. Esses caras, por favor, se unam aqui em Cáceres. Acho que isso também está ok. Isso aqui é mais do que o suficiente para eu derrubar esses caras. Eu preciso de mais navios de transporte. Essa é a verdade. Eu não gostaria de gastar Sailors com essa brincadeira. Eu já sei o que eu vou fazer, galera. Vou fazer uma coisa aqui. Deixa só vocês. Deixa só vocês, por enquanto. Na verdade, não. Na verdade, não. Vamos ver. 5 de agosto. 30 de julho. Perfeito. Vem até ali, por favor. Que isso? Tratado de paz? Sim, eu quero. Porque eu não quero lidar com isso aqui. Chimacha e... Oh, crap. Chimacha. Nessa região. É, aqui eu não tenho muito controle nessa região. Você poderia dar um jeito de sonhar, né? O que que tá rolando? O que que rolou? O... Ah, ele proclamou que isso aqui tem que ser de Portugal. Portugal deu em spawn aqui na Lusiana. Rápido, né? Isso é ruim, na real. Porque vai dar quebra do Tratado de Ordesílias. Whatever. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Portugal. Ninguém se importa. O exército português tá aqui perdendo pra... Pra rebelião. O que é mais engraçado. Eu acho que eu não consigo chegar lá... Antes do tique, né? Ah, consigo. Pior que consigo. Beleza, então. Então vai. Alguém declarou guerra no Marrocos? Quem? Timbuktu. Perfeito. Ah, meu Tratado de Páscoa, você caiu? Ainda não. Vai cair daqui a pouco. E daí nós já temos que declarar a nossa guerra. Não dá pra dar bobeira aqui, galera. Não dá pra dar bobeira. Ah, exploração feita com sucesso. Isso é bom. Não, não quero procurar piratas. Eu quero explorar, por favor. Algum lugar. Thank you very much. Esses barcos aqui estão ok. Estou fazendo 2.53 Ducatos. Caraca, que eu só estou fazendo isso? Um Ducato aqui? Tá zoando, né? Nesse caso, eu acho que é melhor... Coletar aqui mesmo. Chamar aquele cara do canal inglês lá, porque não tá rolando. Tipo, não tá rolando aquilo ali. Tá, tá pouco. Inglaterra é considerada uma great power? Já, já a gente dá um jeito nisso. Vou pegar esses navios aqui, tá? Ao invés deles protegerem comércio aqui... Eu quero proteger comércio aqui em Valência. Cadê a Valência? Aqui, Valência. Thank you. Deveria estar protegendo aqui, na verdade. Deveria estar protegendo aqui. Whatever. Perdi meu cara do National Unrest. Obviamente. Com certeza não tem outro. Sempre assim, né? Vou demitir alguns caras aqui pra ver se ele aparece. Pegar o cara do Early Inflation, por enquanto. Estou perdendo muito dinheiro, por algum motivo. Corrupção, será? Dois ducatos pra corrupção. É, sinceramente não sei. Só sei que eu estou perdendo muito dinheiro. Uma coisa que eu esqueci de fazer foi trocar os... Cavalinhos aqui, que apesar de eu não ter, você tem que trocar. Quanto tempo pra chegar aqui? Dois de outubro. Já que é dois de outubro, então os navios ficam. E você venha... Pra cá. Nós vamos ter que buscar esses caras aqui. Tem vinte e seis aqui, sério. Vamos tentar fazer duas. Não dá, né? Não dá tempo. Trezentos dias. Uau. Vinte e quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Usei mais oito navios de transporte. Porque está fazendo falta, galera. Olha os caras se matando. Olha essa loucura aqui. Muito da hora. Vou chegar aqui pertinho deles. A gente conversa já. O cara está indo lá pra Bragança. Ai, dezembro. A gente está em outubro. Não, eu quero ficar aqui mesmo. 50 pontos de gesto cativos. Foi um cara nível dois. National Tax Modifier. Ou perder dez legitimidade. Vamos perder dez legitimidade. Não me importa tanto assim. Tá ok. Estou melhorando a minha relação aqui com a Prússia. Isso é bom? Eles já se aliariam a mim? Não. Royal Marriage também não. Eles têm um herdeiro aqui. Um Johan Von Legend whatever. Eu quero fazer esse cara de vassal. Só pelo Lorde, galera. Não é que faz uma parte maravilhosa aqui da minha estratégia. Não. É que simplesmente eu acho que vai ser da hora. Isso aqui está um pouco perigoso. Vamos fazer seed aqui. Menos perigoso. E aí você? Você não se entrega? Mesmo se eu não pegar aquilo ali? Aqui ele já se entrega. Eu acho que eu já fico feliz com isso. Vamos. Vamos. Talvez. Ganhar um pouco de prestígio. E grana. Warrap. Não? Warrap ele não quer. Tá bom. Vamos sair dessa guerra aqui. Deixa eu liberar meu vassalo. Eu tenho coisas mais importantes para lidar nesse momento. Inclusive colocar os outros Derps como inimigos. Isso é uma coisa extremamente importante. Derps. O exército dele em teoria é bem mais forte que o meu. Tá vendo? Mal sabe ele da força asturiana. Beleza. Como é que está meu Diplomatic Relations? Como está meu Diplomatic Relations? 4 com 4. Ok. Eu posso soltar mais um vassalo tranquilamente. Eu acho. Mas deixa eu converter isso aqui primeiro. Acho que converter isso aqui primeiro é o mais importante. Quanto tempo para converter? No final de dezembro de 68 é muito tempo, né? Muito tempo. Deixa eu pegar o cara do Missionário Strength aqui. Porque eu sei que eu tenho. What? Não tenho mais. Yay! Não tenho mais o cara do Missionário Strength. Ah! Sério. Esse cara do Improvilégio também está me machucando. Eu vou demitir esse cara. E... Eu vou demitir esse cara e esperar um cara nível 1 mais barato aparecer. Perdendo muito dinheiro. Eu vou demitir esse cara. What? Aztecas. Whatever. Isso aqui não é meu, né? Isso aqui é seu, certo? Perfeito. Era isso que nós queríamos. Você. Deixa eu tirar você daqui que provavelmente eu vou precisar de você. Meus navios já chegaram aqui? Ainda não? Cara, tem 27 caras de exército aqui. Sério? Uau. Hum... Ok. Beleza. Conversões feitas com sucesso. Pareceu um cara de Improvilégio, mas nível 3 de novo. Oh, crap. Dá pra parar, pô? Tá zoando, né? Tá zoando. Famosa zoeira. Vou ter que demitir esse cara de novo. Sabe bem? Eu vou ficar sem. Ficar sem conselheiro diplomata. E é isso. Eu posso clicar aqui. Então vamos clicar. Perfeito. Manufacturing em Castelon. Que é essa província. Vamos construir nossa Manufacturing aqui. Farm State. Hello there. Beleza. Faz aí. Faz aí que é nóis. Por que eu estou perdendo tanto dinheiro? Ainda não entendo. Será que eu perdi algum War Reparations que era importante? Alguma coisa assim? Porque a impressão que eu tenho foi porque eu parei de coletar grana aqui. É a impressão que eu tenho. Mas aqui eu basicamente não tenho 28 Power. 16 pontos de 28 Power aqui. Sei lá. Alguma coisa ativou e eu não vi. Onde vocês vão surgir? Desse outro lado aqui do mundo, né? É. Eu preciso do cara de 2 John Rast. Uh. Obrigado. Thank you very much. Perfeito. Contratado com sucesso. Tem esse cara da disciplina aqui que eu poderia mudar ele também. O cara da moral está aqui. Todos os níveis 3. Isso é ruim. Land Force Limit está aqui também. Eu posso pegar esse cara de National Manpower Modifier por enquanto. Para aumentar um pouquinho o Manpower que eu estou ganhando. Talvez essa seja uma boa ideia. Eu não sei, galera. Não. Eu preciso de pontos militares. Moral of Naves. Não. Não quero o cara do Moral of Naves. Quero outro cara. Algum outro cara decente. Por favor. Deixa eu clicar aqui, vai. Para sair dessa quebradeira que eu estou. Sinceramente, eu não sei porque eu estou perdendo tanto dinheiro. Não entendo. Será que a minha mina de ouro parou de me dar dinheiro? Pior que não. Ela está dando dinheiro ainda. Sinceramente, não entendo, galera. Cadê? Trade. Gold. 4.3. É, realmente não entendo. A maior parte do exército desses caras estão aqui. Deixa eu movimentar para lá. Para declarar a guerra deles. Para atacar eles. Perdão. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Só por causa desse tempo aqui que eu perdi me movimentando. Aragão. Yes. Yay. O fucking Aragão vai se misturar na guerra de novo. E eu esqueci de liberar o vassalo. Whatever. Não tem problema não. Isso aqui é perigoso. Porque os navios de Aragão. Aragoneses estão ali naqueles cantos. Então, na verdade. Talvez aquilo ali não seja uma boa ideia. Eu preciso desse cara. Você está recuando. Ok. Daqui a pouco eu movimento meus navios. Então, por enquanto, é isso. Isso aqui não é uma boa ideia. Por favor, venha para cá. Vamos terminar com os portugueses aqui. Beleza. Não foi stack wipe. Uau. Não sei como. Mas tudo bem. Eu estou sem líder? Pior que não. Minor inconvenience. Ok. Alguma coisa post. Ok. também. Deixa isso aí. Deixa eu vir tirar o Aragão da guerra. Pior que... A capital de Aragão está aqui, né? Pior é isso. Graninha chegou para mim. Não estava bem posicionada para declarar essa guerra aqui, não. Mas tudo bem. Vai dar bom. Eu vou precisar desse líder aí. Então, eu não vou mandar ele para lá, não. Agora eu perdi todos os meus caras aqui. E aí, vai ter um cara de nível 1 de disciplina aqui. Beleza. Fica sendo o cara nível 1 aqui de disciplina. Tem um cara de colonial range. Não me interessa. Abraçar contra reforma. Também não me interessa. Grupos de ideias. Ainda não tenho certeza qual pegar. Ok. Estou mal posicionado para o que eu estou fazendo aqui. Espera aí. Deixa eu tirar esses caras daqui. Cara, eu preciso de um fucking líder aqui. Qual o problema? Ok. Você tem bônus de cis? Tem. Dois pontos de cis. Tratado de paz com a Inglaterra. Acabou. Vou precisar declarar. O problema é que eu não estou nada preparado. A esquadra da Inglaterra, a maior parte, está aqui. Isso é interessante. 3 de maio. Eu tenho tempo que você está fazendo isso, então, né? Tem 22k de exército aqui da Inglaterra aqui em cima também. Meu exército está bem dividido. Mas eu preciso declarar essa guerra. Se eu quero montar ele, ele teria que fazer seed aqui? Não, porque não é forte. Encontrei a partida dele, tem um forte que bloqueia minha passagem daqui para cá. Se bem que isso aqui é capital, então, eu acho que não vai bloquear. I don't know. O fato é, eu preciso declarar essa guerra. E... Vai ser um reconquest. Da Escócia. É isso. Seguém, aqui eu tenho que prestar atenção nela. Senão, nós vamos perder soldados ali. De bobagem. Esse cara correu gritando. Beleza. Você vai ter que vir para cá. Para os meus navios. Senão, eu não vou conseguir tirar aqueles caras dali, não. Portugal, esses caras aqui estão fazendo zoeira. Está de boa. Ok. Agora, isso aqui é um problema. Qual ter que você está? Doze. Mas eu estou bem abaixo aqui do meu limite. Minha força. Deixa eu fazer o seguinte. Atach. Escócia. Supportive. Vou pagar seu débito. Quem sabe você faz mais alguns exércitos aí. Por favor. Trade efficiency. Ok? Trade efficiency. Guy. Pode ser. Eu não vou sofrer mais com rebeldes. 36k de exército. Muita coisa. Eu não consigo ver nada com aquilo ali, não. Eu realmente não consigo ver nada com aquilo ali. Essa guerra aqui eu vou ter que ficar fazendo cílios e correndo e coisas desse tipo. Não dá para simplesmente eu encarar aquilo ali, não. Isso aqui está ok. Agora, essa guerra aqui eu tenho que ficar fugindo. A não ser que eu levantasse um mercenário daqui. Será que tem alguma força mercenária que consiga subir aqui? Muito interessante. Quinhentos. Onze Ducatos. De custo. Pior que só tem vocês. É sério isso? Por que? Por que é tão caro? Ok. Tá. Se eu não lutar agora, eu não vou conseguir lutar para depois. Eles têm 21 homens de frente. Eu tenho 19, mas eu tenho exatos 21 também. Só que eles têm 15 canhões. Eu tenho bem menos. Não acho que dá para a gente ganhar aqui, não. Não acho que dá para a gente ganhar aqui, não. Não vejo por que nós ganharíamos. Agora, como tudo, quando eu perder isso aqui, a coisa complica. Eu não sei, galera. Eu vou pensar um pouco. Vou encerrar esse episódio. Mais que eu vou ter vocês comigo. Aquele abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau.